Oi gente, desculpa a luz, eu tô vendo que tá super escuro, mas enfim, muitas vezes eu gravo um vídeo e vejo que tá escuro, aí quando eu vou ver no computador tá super mais claro, então eu vou tentar gravar assim mesmo. Esse vídeo de maternidade é super diferente, eu nunca faço tag, quase nunca faço tag em vídeo de maternidade, mas essa tag me inspirou, eu achei muito bacana, se chama 10 coisas que a maternidade fez por mim. Quem respondeu essa tag foi a Letícia Camargo, é um canal muito legal, de uma mãe muito linda, eu acabei de conhecer na verdade o canal, então não tenho muito o que falar dele, mas eu achei muito legal e eu gostei muito dessa tag e resolvi responder. Se chama então 10 coisas que a maternidade fez por mim. Eu, na verdade, anotei, porque com certeza eu vou explicar cada coisa e eu vou me perder, com certeza, assim como eu sempre me perco em tudo. Então vamos lá, 10 coisas que a maternidade fez por mim. Bem, 1, me fez descobrir algo, na verdade, que era muito instinto, que eu nem sabia que existia em mim, é muito instintivo, assim, e me surpreendeu. Muita coisa do que eu sei de maternidade, eu não sei de onde vem, assim, é um feeling, é aquela, sabe, por exemplo, quando uma gripe é forte, eu não sou uma mãe desesperada, eu não sou, pra mim, assim, eu consigo saber quando a situação é grave e quando não é, e quando eu posso dar um remédio de farmácia forte e quando não há necessidade. Eu não sou aquela mãe, desculpa pelo WhatsApp e um monte de coisa, tá funcionando aqui. Eu não sou aquelas mães, nunca fui, nem no meu primeiro filho, nem como mãe de primeira viagem, eu nunca fui uma mãe desesperada, eu sempre tive muito no controle, eu não sei da onde veio esse controle, foi uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Então, assim, eu nunca fui desesperada, com nada, assim, com, enfim, uma gripezinha, um nariz escorrendo, eu nunca saí correndo em hospital por qualquer besteira, sempre consegui manejar em casa mesmo, com chás, com, sabe, pomadas fitoterápicas, eu sempre consegui manejar tudo de um jeito que me surpreendeu. Então, assim, uma das coisas, a primeira coisa que a maternidade me fez foi descobrir isso, instinto, uma índia dentro de mim, praticamente, porque eu comecei a saber pra que que serviam as ervas, pra que que serviam, tipo, enfim, sabe, essas coisas naturais, e eu descobri, na verdade, uma índia que eu não sabia que existia dentro de mim. Então, essa foi a primeira. A segunda me fez querer, na verdade, ser diferentes profissionais, PHD, em várias, diferentes profissionais, né, em várias profissões diferentes. Me fez querer ser PHD em nutrição, me fez querer ser médica, me fez querer ser chefe de cozinha, me fez querer ser artista, plástica, né, que eu faço esculturas pra aniversários e tudo, me fez querer ser, enfim, educadora, me fez querer ser professora, enfim, a maternidade me fez querer ser 500 coisas ao mesmo tempo, 500 profissionais ao mesmo tempo, e ainda tô na luta de ser todos eles ao mesmo tempo. Isso é muito bacana. Três, me fez ter mais coragem pra lutar dia a dia, assim, aqueles dias que você acorda, tá cheio de problema, que você acorda e você fala, ai, que saco, vou continuar na cama, sabe? Eu quando, sempre tive problema, todo mundo tem problema, e eu fui morar sozinha muito nova, e eu morava sozinha, então eu tinha, tinha meu trabalho e tal, eu tinha sempre alguns problemas. Então, assim, eu lembro que, como era só eu, como era só eu que tinha que me bancar, as minhas coisas, as minhas contas, enfim, quando eu não tava muito afim, eu simplesmente não fazia, eu não levantava, enfim, inventava alguma coisa e ficava na cama o dia todo. Então, assim, já ser mãe me fez ter coragem pra enfrentar qualquer situação, qualquer problema. Pra mim, ser mãe me fez ter mais coragem, ser uma pessoa mais corajosa pra enfrentar qualquer leão que venha dia a dia. 4. Me fez ser menos egoísta. Não que eu era uma pessoa egoísta, mas como eu era única, eu sempre, eu fui filha única, e como eu fui morar sozinha e também muito tempo fiquei sozinha, dividia apartamento e tal, mas eu fazia as minhas coisas, comprava as minhas roupas, eu tinha, né, as minhas coisas, e era meu, e era, né, tudo muito, assim, fechado nesse casulo. E hoje eu já penso nos meus filhos sempre primeiro, então às vezes eu até me sinto meio culpada quando eu compro alguma coisa pra mim, e eu na verdade tenho que, e todas as mães devem manejar isso de uma maneira que realmente não interfira, porque se eu deixar eu não compro nada pra mim, eu fico em casa, eu não saio, eu não faço nada. Só que devo ser uma pessoa triste, porque eu não vou estar tão bem fazendo coisas pra mim, então tem que saber manejar. Mas, assim, eu tenho sempre uma tendência a me deixar em décimo plano, e isso é bacana por um lado, se você souber levar é bacana. Cinco, me fez ser mais espiritualizada, me fez querer saber mais sobre, sabe, ai, saí do foco, ó, a minha câmera sempre me tira do foco. Então, me fez querer saber mais sobre coisas espirituais, sobre coisas além, sobre, é, saí do novo. Então, me fez querer ser mais espiritualizada do que eu era. Vamos câmera, tô aqui. Então, essa foi a número cinco. Seis, me fez ser mais guerreira. Eu acho que entra naquela coisa da coragem, né, me fez querer lutar, realmente, dia a dia. Eu vou chegar mais perto de vocês, porque eu acho que a câmera tá me tirando do foco, porque eu tô muito longe. Então, me fez ser mais guerreira, me fez querer lutar todos os leões que viessem. Pra mim, na verdade, todos os leões que venham, é, não me importa. Tipo, eu luto tranquilamente, desde que, é, porque eu sei que o bem maior não vai ser pra mim, vai ser pra eles, então, eu tenho muito mais coragem de lutar, então, me fez ser mais guerreira. Sete, me fez ser mais paciente, compreensiva, tá, e coisas que eu não era, não que eu seja, assim, um poço de paciência, um poço de compreensão, mas, com certeza, me fez eu dar um enorme passo, né, pra compreensão, mais compreensão e mais paciência. Oito, me fez querer ser cada vez melhor em tudo. É, realmente, me fez querer ser cada vez melhor, cada dia melhor. Então, cada vez que eu acordo, ou que eu faço um aniversário, ou que eu faço uma comida, é, eu pretendo no dia seguinte fazer melhor. Então, eu pretendo no outro aniversário fazer melhor, eu pretendo no outro dia fazer uma comida melhor ainda, no outro, sabe. Então, me fez querer sempre buscar melhorar. Nunca parar, tipo, nunca, ah, tá bom, a mãe, mãe não é perfeita, então ficaremos por aqui. Não, me fez buscar, querer buscar a perfeição, embora eu ache, realmente, que ela não exista. Eu sei que a perfeição de maternidade não exista, mas eu acho importante a sempre busca dela, porque faz com que a gente não pare. Faz com que a gente continue melhorando cada dia mais. Isso eu acho bacana, esse, essa gana de querer continuar. Se você simplesmente aceita que, ah, não existe perfeição, então eu vou ficar aqui mesmo, é, eu acho que é uma, uma coisa muito de, é, ficar parada e manter e não querer melhorar. Então, isso eu não acho uma coisa boa. Então, me fez querer ser melhor e buscar a perfeição, por mais que, é lógico, não exista, mas buscar cada vez ser melhor. Me fez me cuidar mais, é, às vezes, às vezes eu, é, enfim, essa coisa de doença que eu tenho, né, esse medo de pegar doenças diversas, com certeza, é, piorou depois da maternidade. Porque eu realmente quero estar ali pra eles, quero ter saúde pra eles, não só pra cuidar deles, como também pra dar o exemplo. Eu quero que eles vejam que eu me cuido, pra que eles também se cuidem, pra que eles vejam que é importante se cuidar. Então, eu acho que é muito exemplo também. Então, é, a, 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 a questão de eu querer me cuidar, do Paulo querer se cuidar, é, né, na saúde, na comida, na, enfim, no, no dia a dia saudável. Realmente é pra, não só pra gente tá mais tempo do lado deles, né, e mais saudável e firme do lado deles, como também pra servir como exemplo pra que eles façam o mesmo na vida deles. É, e dez, último, me fez perceber que, na verdade, tudo que eu faço é um hobby e que a minha profissão mesmo é a maternidade. Então, me fez perceber que é pra isso que eu vim, entendeu? Eu não sabia, tipo, eu, eu vivi a minha vida, eu tinha, né, eu imaginava eu numa profissão, né, e do nada veio a maternidade e eu percebi que essa é a minha profissão, que é isso que eu quero ser PHD, que eu quero tirar todos os diplomas que existem no mundo e que todo o resto é hobby, todo o resto é hobby. A maternidade é minha profissão, é pra esse fim que eu nasci. Então, isso, na verdade, foi o principal que fez perceber, e esse é o dez. E é isso, gente, eu gostei pra caramba de fazer esse vídeo, achei muito bacana, achei muito gostoso falar tudo isso pra vocês. Às vezes a gente não percebe, né, a gente só vai falando e vai percebendo, ao mesmo tempo que vai falando, vai percebendo como que é, como que é o grau de importância das coisas na nossa vida. Isso é muito legal. E espero ver mais tags dessa, dez coisas que a maternidade fez por mim, e convido todas que estão assistindo, todas as mamães que estão assistindo a fazer essa tag, e acho muito bacana. E vou assistir, se vocês quiserem. Gente, muito obrigada de novo e até o próximo vídeo materno. Tchau! Tchau!